Cara, posso falar um negócio pra vocês? O que a gente tem com o Vitor Roque, e a gente tem no jogo de 13ª rodada de Campeonato Brasileiro e a gente tem numa decisão em Copa do Brasil, talvez o Atlético não teve com nenhum outro jogador. Que é, não necessariamente um medo, mas um receio no time adversário. Isso só os grandes jogadores podem proporcionar. E quando eu digo grandes jogadores, é grandes jogadores mesmo. Falo de Neymar, falo de Messi. Não que eu esteja comparando o Vitor Roque a eles, mas no final das contas acho que eu até outo. Porque eu lembro quando eu fazia o jogo de Liga dos Campeões, lá no Esporte Interativo, fazia o jogo do Barcelona, fazia o jogo do Real Madrid, fazia o jogo, enfim, dos grandes times, eu olhava pro campo e eu sabia. Em algum momento o Messi vai fazer alguma coisa. era esperar pra que o Messi pudesse fazer alguma coisa e eu sentia esse efeito no time adversário. Eu sentia que, por exemplo, um Bayern de Munique, que é uma grande equipe, tinha uma grande defesa, tinha grandes jogadores, eles passavam uns 90 minutos preocupados. Qual vai ser o minuto que o Messi vai pegar uma bola e vai desequilibrar? Quando você tinha o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, era bem parecido. era um receio completo de quando chegaria o momento que o Cristiano Ronaldo teria uma finalização e meteria um petardo pro gol e o Real Madrid ganharia a partida. Então, assim, esse receio ele gera insegurança, ele gera uma preocupação maior, ele gera muita atenção numa peça e liberdade pra outra. porque a gente vai gerar esse receio no Davi Luiz, a gente vai gerar esse receio no Fabrício Bruno, a gente vai gerar esse receio no Ayrton Lucas. E quem vai pegar o Vitor Bueno? Vocês entendem como o jogo psicológico só de ter o Vitor Roque em campo, ainda mais na fase que ele vive, impressiona, dificulta a vida do outro time? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque na pré-eleção, antes do jogo, o Sampaoli vai falar vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso e vocês têm que tomar cuidado com o Vitor Roque. E o Vitor Roque, ele vem fazendo um trabalho silencioso na mente dos zagueiros do Flamengo que é só os grandes jogadores conseguem fazer isso. Porque o zagueiro do Flamengo ele vai lá entrar no Instagram dele, o Fabrício Bruno, vai estar rolando página de gols vai ter gol do Vitor Roque. Aí na semana que vem ele vai estar vendo fantástico do lado da mulher dele, gol do Vitor Roque. Então o Vitor Roque, ele já está há semanas plantando essa sementinha. Vocês podem vir tentar me marcar, mas eu estou fazendo gol em geral, então vocês vão ter que ter esse trabalho. E até agora, o Beraldo teve, até agora, o Gil teve, até agora, o Gustavo Gomes teve, grandes zagueiros do futebol brasileiro, nesse recorte, onde o Vitor Roque vem marcando gol em todo mundo, tentaram parar o Vitor Roque e eles não conseguiram. Então assim, não tem uma fórmula para tentar parar o Vitor Roque. Eles vão ter que suar muito a camisa para parar o Vitor Roque. E o crescimento do Vitor Roque, ele é muito foda, porque ele não deixa ter uma fórmula correta. Ah não, é assim que para o Vitor Roque. Porque o Vitor Roque, ele é cada vez um atacante mais completo, então não existe resposta para parar o Vitor Roque dentro de campo. Se você ficar na sua área, o Vitor Roque vai sair, vai pegar essa bola, vai vir para um contra um, vai te driblar e vai fazer o gol. Ou vai chutar de longe e vai fazer o gol. Se você acompanhar o Vitor Roque, provavelmente ele vai passar por você, você vai dar uma rapa nele e ele vai ficar amarelado o jogo inteiro. Dentro da área, você não pode ter um minuto de sossego, porque ele já é mais rápido do que você, então você tem que pensar na frente dele. Então assim, esse medo que o Vitor Roque, ele causa dentro de campo, eu não lembro nenhum outro jogador do Atlético causar. Talvez se a gente voltar lá para 2004 da água aberta, talvez causasse esse medo. Porque os jogadores fodas do Atlético mesmo, eles eram um pouquinho mais atrás, Fernandinho, Bruno, não eram jogadores de área, não eram jogadores desse embate zagueiro atacante o tempo inteiro. Zagueiro atacante o tempo inteiro é algo que, é uma relação ali dentro do jogo que é tipo faroeste. Quem gosta de filme de faroeste sabe o que eu estou falando, que fica um em cada ponta da cidade, aí um pega a arma, outro pega a arma e fica outro tentando adivinhar quem vai retirar primeiro. E no final das contas é uma guerra psicológica. E o Vitor Roque, ele gera esse caos psicológico. E o Vitor Roque, ele tem uma missão muito grande nesse Atlético Flamengo. O Vitor Roque, ele é o cara, é a individualidade, o Vitor Roque é a individualidade mais capaz de desequilibrar a favor do Atlético. Eu acho que o Fernandinho, ele é o cara que ele vai encontrar em vários caminhos, mas o Vitor Roque, até por estar mais perto do gol, por ser um finalizador, se é assim, se o Atlético, ele sai com 2x0 contra o Flamengo do Maracanã, eu duvido absurdamente que isso não vai ter nenhuma contribuição do Vitor Roque. Não precisa nem ser com gol, mas pode ser com assistência. Então, assim, esse fantasma do Vitor Roque, ele vai ser mais importante, óbvio, ele nos ajuda, óbvio, mas no final das contas, o Vitor Roque, ele precisa jogar o jogo dele. Isso é só um incremento de alguém que tem muita capacidade técnica pra finalizar, pra desequilibrar, pra driblar, pra dominar a área, sabe? Então, assim, a missão do Vitor Roque não é fácil. A missão do Vitor Roque é, assim, é bater de frente com o gigante. O Flamengo é um gigante pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem. é tudo bem ser um gigante. Eu acho que o recado que o Vitor Roque ele tem que dar é que gigantes também caem. Que investimentos gigantes também caem. Que contratações milionárias também caem. Que o time da mídia também cai. É isso que o Vitor Roque ele tem que mostrar. E o Vitor Roque ele vem conseguindo jogo após jogo mostrar que ele é um atacante pronto pra fazer esse tipo de situação. porque vai ser muito satisfatório pro Vitor Roque também. Você acha que se o Vitor Roque não faz dois gols e elimina o Flamengo como é que vai estar na mídia espanhola? Ah, vai valorizar o passe do Vitor Roque? Não sei, mas vai ser o momento pro Vitor Roque ser mais exaltado onde o mundo inteiro querendo ou não já quer ver o Vitor Roque. O mundo do futebol quer ver o Vitor Roque. Então, quanto mais coisas espetaculares ele fizer vai ter mais gente querendo ver ele. E no final das contas o futebol é isso pro jogador. É o trabalho dele sendo reconhecido. É o talento dele sendo reconhecido. E o Vitor Roque ele tem muito talento. Pelo interesse do Barcelona boa parte do mundo do futebol já tá muito de olho. Mas quanto mais jogos ele desequilibrar quanto mais gols ele fizer quanto mais jogos grandes ele botar no bolso e ele já tem um histórico de vários jogos significativos onde ele botou no bolso Palmeiras estudiantes enfim eu acho que o Vitor ele vai ele vai ter um retorno maior. Eu acho que no final das contas é isso. O jogo do Vitor Roque contra o Flamengo pode dar um retorno muito grande ao Vitor Roque. E óbvio atrapalhar a defesa ali do Flamengo como a gente já conversou o Davi Luiz pode ser esse cara a marcar o Vitor Roque até mesmo Fabrício Bruno Fabrício Bruno meteu aquele papo que ele é o Bolt que ele é sei lá quem irmão comparando na corrida ali com o Roquinho velho não tem como os caras se o Atlético conseguir botar o Vitor Roque pra correr uma vez contra os caras os caras vão passar mal os caras vão passar mal então assim eu vou apostar na KTO tá eu vou apostar na KTO que vai ter gol do Vitor Roque contra o Flamengo repito se o Atlético quer passar do Flamengo essa classificação de maneira 100% de certeza ela passa pelos pés do Vitor Roque é meio óbvio dizer isso é o cara mais desequilibrante mas é importante a gente dizer porque assim durante muito tempo foi um Atlético que acreditou que não tinha armas sabe e hoje olhar pras nossas armas e ter confiança nelas num Fernandinho num Vitor Roque num Vitor Bueno eu acho que é um mérito muito grande do Atlético acho que é uma conquista muito grande do Atlético sabe e a gente precisa lembrar disso vamos lá vamos lá Obrigado.